Olá queridos, bom dia a todos de lenda para mais um vídeo, esse vídeo vai chegar aí programado para vocês galera E nesse vídeo aqui a gente vai falar o que vocês estavam pedindo também a respeito das box Android A respeito do VOD, tá? Desculpa minha cara de sono Que realmente eu resolvi muita coisa de madrugada e estou aqui meio sonolento Bom, queridos, vocês me perguntaram sobre dúvidas do MyFamilyCinema Eu vou passar aqui para vocês um dos melhores VOD da minha opinião para a linha de box Android Tanto é que eu tenho a minha, acho que já vai vencer esse ano Entendeu galera? E para mim o MyFamilyCinema é um dos melhores Tem muito conteúdo lá galera, muito conteúdo mesmo Deixa eu tirar aqui nossos patrocinadores do canal para vocês me verem melhor Galera, eu não uso muito o MyFamilyCinema a não ser quando eu pesquiso alguns filmes Mas quando sai um filme lançamento a primeira coisa que ele faz é atualizar Outra coisa também que eu queria deixar bem claro, tem muito programa galera Eu estava vendo com minha esposa aquele negócio pesadelo na cozinha Vocês já viram falar disso? Até isso tem no MyFamily Entendeu? Então realmente é um conteúdo que tem uma vasta gama de conteúdos Poxa, é um sistema que tem uma vasta gama de conteúdo e que vale a pena Entendeu galera? E se vocês forem parar para ver, não é o primeiro ano que eu falo sobre o MyFamilyCinema Para quem não sabe, eu já falava dele desde 2020 Entendeu? É o terceiro ano que eu tenho o MyFamilyCinema Onde é que você comprou o MyFamilyCinema, Leandro? Eu comprei no site do Saticia Lá vende também A gente compra, eles entram em contato com o WhatsApp Você manda o comprovante Ou se não, você manda o Pix E eles mandam um código de ativação para você Com esse código você coloca lá e coloca o seu e-mail E você coloca com esse e-mail e loga lá Porque se você perder sua box ou qualquer coisa desse tipo O que perder eu falo queimar Entendeu? Ou até perder mesmo Ser roubado, alguma coisa desse tipo E você tem como colocar sua conta em outro lugar Entendeu? Então queridos Até o presente momento Eu sempre deixo Eu sempre deixo Eu estou olhando um sistema aqui funcionando Eu sempre deixo galera Ele em diversas boxes Entendeu? Eu deixo na sala Quando minha esposa não está assistindo Eu deixo na Viribus do quarto Eu deixo na KM1 da sala Eu deixo na Na Viribus KM1 é da Mincon, né? Deixo na Viribus da sala Me desculpa galera Porque eu realmente estou muito cansado Por isso que eu estou meio assim Falando meio Entendeu? Cansaço É... Viribus Também Entendeu? E... Até agora Eu estou muito satisfeito com o sistema Para ser bem sincero Na primeira vez Eu não gostei Tá? Ficou muito Tenho muito Muito conteúdo em inglês Muito Diversos Mas agora não Graças a Deus Foi... É... Assim Foi resolvido muitas coisas Entendeu? E ele botou até uma aba de português Galera Eu estava dando uma explorada ontem Para passar para vocês isso É tanto do conteúdo galera Tanto 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 Que você nem imagina Entendeu? Então vocês perguntam se o MyFamily Cinema vale a pena Eu falo aqui que vale a pena Entendeu? Então queridos Para mim está sendo satisfatório ter esse conteúdo Eu não vou mentir para vocês Entendeu? Estou conversando aqui com o suporte da marca Que está me mandando um vídeo Da marca Que está me oferecendo uma estabilidade Eu repassei para ele lá E me mandando um vídeo aqui Bom, isso não vem ao caso Vamos falar do MyFamily Olha Também testei uma coisa que vocês pediram aqui Galera Que foi Para testar o... O VOD Da X Plus Eu não vi nenhum problema Nos filmes que eu testei Eu assisti com minha filha Mandei um vídeo lá para o grupo Na hora eu mandando aqui Estou assistindo aqui e tal Então Para mim No momento que eu testei Eu gosto de testar as coisas à noite Estava rodando muito bem O único canal que Eu vi que travou A noite foi o CNN Entendeu? Em 4K que eles colocam, né? Alguma coisa assim Mas o outro está rodando liso Porque tem dois Então galera É... Só para relatar isso para vocês Que vocês pediram também Para passar um feedback Então eu já tenho testado isso Então realmente Ontem eu comecei a olhar Diversos conteúdos Diversos atalhos Filme que vocês podem botar os favoritos Série que vocês podem botar os favoritos O que eu gostei também de interessante É que você não fica esse negócio de Acabou agora Você está assistindo uma série Por exemplo Acabou agora Você vai ter que Clicar em play de novo Procurar o próximo episódio Antigamente estava com esse problema Mas na última atualização foi corrigido Automaticamente Quando acaba uma Já entra a outra E com o tempo Ele faz tipo Como se fosse a Netflix Ele pergunta Se você está assistindo Aí você clica em sim E ele continua Entendeu? Senão ele bota não E dá um minuto Para você responder Se você não responder É como se fosse um modo de Não consumir banda larga, né? Isso é bom Entendeu? A gente chama modo de economia De tráfego de dados Entendeu? Então queridos O que eu quero relatar para vocês Que realmente Eu estou satisfeito Muito satisfeito Pelo valor dele E agora que tem essa promoção Da TV Express Que ela está lançando Por R$113 Foi o MyFamily TV Express Entendeu? E o Hot Está show de bola para vocês galera Mas lembrando O que eu tenho Não tenho nada a ver com eles O que eu tenho Eu posso mostrar para vocês A data Foi E o comprovante Que eu comprei Com os pessoal da Satsia O atendimento dele lá Entendeu? E está rodando Muito bem galera É muita Galera É uma infinidade de coisas De novelas De tudo Eu estou por fora É muita coisa É muita coisa Entendeu? E a qualidade de imagem Leandro É boa? É excelente Realmente é excelente Entendeu galera? Então para mim Realmente está sendo satisfatório Eu uso lá na sala Sem fio O sinal daqui Do meu quarto Vai lá para a sala E eu acho que Uns 10 metros Mais ou menos De distância E funciona normal E com barreiras Porque a gente tem A parede aqui O roteador fica em cima Aqui Tem a parede E chega lá Com barreiras E mesmo assim Com interferência De dados Ele funciona Normal Entendeu? Bom galera Vocês que estavam pedindo A respeito desse tema De que vale a pena ter E para mim Está sendo Tirando o da DualSat Está sendo o melhor Tenando o Atomic Está sendo o melhor VOD Do mercado Em relação Para quem usa Box homologada Entendeu? Está sendo o melhor VOD Do mercado Realmente Eu vou dizer uma coisa Para vocês A MyFamily Está de parabéns E tudo que eu falo Aqui para vocês Galera Vocês tem E vocês podem conferir Se eu estou mentindo Entendeu galera? Desculpa pelos barulhos Do coisa Entendeu? Então É isso que eu tenho Para passar para vocês Me desculpa Eu estou muito cansado Entendeu? Então descansada Mais tarde Live para vocês Até o próximo vídeo Queridos Estamos juntos Bom começo de semana Todos Olha a minha cara Cansada Foi outras coisas Galera Que eu estava resolvendo De trabalho Forte abraço Queridos Valeu